Fala, gurizada, beleza? É Mano Santos aqui para mais um Live Tips aqui no canal da Baquetas Liverpool. Pra ti que tá aí no teu quartinho de estudo, que nem eu tô aqui no meu quartinho de estudo, pra ti que tá no teu estúdio, pra ti que quer aprender um pouco mais, sempre tem uma dica aqui pra ti. E pra quem anda lá no meu canal do YouTube ou também lá no meu perfil do Instagram, né? Já conhece essa dica que é muito legal, mais um aquecimento pra ti aí, que é o 4321. Já ouviu falar no 4321? Aliás, se tem uma dica aí, se tem um detalhe teu aí que tu gosta de fazer de aquecimento, tudo a tua forma de estudar, já deixa nos comentários aqui essa dica que eu também gosto muito de aprender e quero dicas de vocês, beleza? 4321, cara, eu vi isso há muito tempo atrás com o Simon Phillips, um vídeo dele muito antigo, muito antigo mesmo. O que que acontece, então? O que que acontece? Como funciona? Semicolcheiras, né? Quatro notinhas por tempo, certo? Minha contagem? 1AEA, 2AEA, 3AEA, 4AEA, tem gente que conta 1IEA, né? Como é que tu conta isso aí, a semicolcheia, certo? A gente conta 1, 2, 3, 4, né? Nessa sequência, tu pode contar da tua maneira aí, o importante é que tu faça primeiro 4 toques por mão. Certo? Pensando em 4 tempos, vai dar aí 2 grupos pra cada mão, né? 2 grupos de semicolcheia. 1AEA, 2AEA, 3AEA, 4AEA, certo? Depois, 3 toques por mão. O que acontece? Nós vamos ainda continuar na semicolcheia, então vai ter uma movimentaçãozinha ali. 1AEA, 2AEA, 3AEA, 4AEA, sobrou uma notinha, entendeu? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sobrou uma nota ali, que é a primeira nota dos toques duplos. Duas notas por mão, né? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, sobrou uma, certo? Sobrou uma lá no final, que é a primeira dos toques simples finais. Mais toques simples, um toque por mão. 1, 2, 3, 4. E aí encerrou essa sequência decrescente do número de notas que tu vai executar, certo? 4, 3, 2, 1. Fazendo essa contagem bem devagarinho aqui pra vocês. 1AEA, 2AEA, 3AEA, 4AEA, 1AEA, 2AEA, 3AEA, 4AEA, 1AEA, 2AEA, 3AEA, 4AEA. E aí volta, certo? 1AEA, 2AEA, 3AEA, 3AEA, 4AEA, 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 4 Curtiu? Aprendeu aí? Não se esquece, né? Já vai deixando o teu comentário aqui embaixo, me conta como é que tu faz o teu aquecimento, como é que é a tua rotina de estudo aí, pra que eu também possa aprender aí contigo mais dicas aí pro meu dia a dia de estudos aqui, certinho? Espero que tenha curtido forte abraço, Deus te abençoe até a próxima, tchau! Tchau!